Manos, 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 manos Bora lá a todos a levantar a mão Eu quero ver aqui é no Algarve é União Dizem que isto aqui não tem chegado à conclusão Mas já há muito tempo que eles estão à espera dos pão Fazer aquilo que aqui nunca ninguém fez Fazer o Algarve Algarvio ser português Será que tu não vês que isto agora é de uma vez trástico? Somos o quarteto fantástico A cena leva-me a pensar que sou Sinceramente eu e tu já sei que vou Manos, tropa já, bué, dá tempo a rimar na mesma bit Sempre com o mesmo sentimento dentro da mesma batida Fala dessa vida como prometida Como se acha sem descida? Como a palavra já não tem sido descida Ultimamente é fraca aquela que é desenvolvida Não vale a pena falar tanto por agora O people vai dizendo que o people chora e labora Rimas novas para dizer que é o melhor Depois arma-se em esperto e é o pior Mas isso aqui vai me levando à Alcateia Eu sou mais fodido que a Alcaeda Será que tu não vês que isto é uma teia? E ultimamente eu vou brincando assim na minha venda Ei 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 Deixa o Braima rimar, deixa o Braima rimar. Ele tem esse direito, deixa o Braima rimar. Bora! Não? Não? Direto 60 segundos, o Braima improvisa. Não aguenta o ex-push, direto o Braima desliza. Mesmo assim, diretamente é nada de contra. Rapazes querem partir rimas ou querem partir montras. Não comigo, clica e não aponto. Porque esse putz mano, clica e dou desconto. Sabes que eu venho diretamente, eu improviso. Sabes que eu não pauso, mas nigga eu deslizo. Nigga que eu venho, direto sem paraíso. Sabes que o Braima agora tá louco do seu juízo. Nem bateu ruim, é que tá. Já sabes que eu represento tipo Bagusá. Rapazes que entra mais Braima que estala. Mais de 100% agora sempre dessa escala. Sabes como é, agora é direto quem é que fala. Sabes como é que eu e não venho com lei da bala. Na, na, fala. Agora quem é que fala. Ibraima entra diretamente sem fala. Nigga é mesmo assim, diretamente é a capela. Rapazes que eu represento a arte mais bela. Sabes bem, não passo. Passo de microfone, mas de prêmio é 100%. Eu represento o meu nome, já. Ei, 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 ei. Acabou, acabou, acabou. Agora, barulho para o Braima. Barulho para o Stop. Como é que é, mano? O Stop, Stop, olha. Stop e passou. Stop e passou. Estou. Estou.